Um pobre menino de 5 ou 6 anos Estava perdido na rua vagando Ao lhe perguntarem aonde morava Ele não sabia o que estava falando Quiseram saber quem é sua mãe Ele respondeu com a voz muito triste A minha mãezinha parece uma santa É a mulher mais bonita que existe Um programador através do rádio As seus ouvintes faziam pedido Se alguém conhecesse a mulher bonita Que tinha um menino desaparecido Pois ali chegou uma pobre mulher Os dois se abraçaram em ânsia infinda Aquela senhora de rosco e rugado Era pra ele a mulher mais linda Apesar de ser um homem formado Eu penso igual aquele menino Como é bonito o rosto de mãe Que foi a origem do nosso destino A minha mãezinha tem cabelo branco Rosto cansado e olhos profundos Mas para o concurso do meu coração Ela é a mulher mais bonita do mundo A minha mãezinha tem cabelo Obrigado.